Fazendo mais uma videoaula de LibreOffice Witer, eu vou falar sobre esse botãozinho aqui, clonar formatação, que é tipo um pincelzinho, clonar formatação. Então, para que serve isso aqui? Olha só, eu tenho um texto formatado, esse aqui, e eu tenho um texto não formatado, aqui embaixo. Esse texto de baixo, eu gostaria que ele ficasse igual o texto de cima. Então, para isso é muito fácil, eu não preciso ficar tentando configurar esse texto aqui de acordo, passo a passo, colocando itálico, colocando negrito, mudando a cor, não. O que você vai fazer, você vai selecionar o texto que tem a formatação, e agora eu vou pegar a ferramenta, eu vou clicar em clonar formatação, Cliquei. E agora, olha o que eu vou fazer, eu vou selecionar, vai ficar um baldinho de tinta. Eu vou selecionar com esse baldinho de tinta, todo o texto que eu quero, a formatação igual o de cima. E aí, quando eu solto, pronto, eu já tenho a formatação que eu queria, tá bom? Então, uma videoaula muito simples, mas que pode ajudar e muito quando você está fazendo seus trabalhos aí. E claro que essa ferramenta é fundamental, ajuda demais aqui dentro do LibreOffice Whiter. Obrigado por você ter assistido o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. E aí, 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 e aí Obrigado.